A CIDADE NO BRASIL Vou pegar o boné do Insano Eu nunca peguei o novo chaveiro Então tem que tirar tudo primeiro Pegar a chave O negocinho do Tik Tok Vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL Esse é o momento do Pereira em frente ao JK For a Pune do Powers E essa é o PITITUNE A CIDADE NO BRASIL A BUCACIANA 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 Fá A BUCACIANA MOSTRA Viagem 30 minutos 35 minutos Eu acredito que o trânsito está muito bom, se Deus quiser. Aproximo cartão. 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 O outro, mas muito que três ainda tinha, o outro breca do nada, aí eu cortei o outro, tem a silência a gente não sabe o que eu vendo, esse lugar da faria de uma verdadeira bosta, dá de montar, ó o cara, o trans ele acerta, primeiro ele entra, depois ele dá certo, primeiro ele entra, depois ele dá certo, depois ele é lindo, isso é maravilhoso, Nesse aí é um pedacete Foda Tá lindo, né? Vamos lá. Oh, caralho! Funciona o retrovisor não? Idiota! Vamos lá. 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 Vamos lá.